E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Green Revamp no modo impossível Aí galera, está no impossível E desde já galera, antes de começar esse lindo vídeo, eu peço a vocês que deixem o like Porque galera, eu tava tentando jogar aqui e eu gravei Só que quando eu fui ver, a facecam não tava com áudio, gente Eu não sei porque não tava com áudio, porque eu gravei com áudio O microfone tá aqui, eu não sei porque Ai gente, é cada perrengue, né? Cada perrengue que eu passo aqui Mas eu vou continuar gravando, eu não vou desistir, eu tô gravando pela segunda vez aqui E naquela hora, ainda bem que eu não venci, né? Eu tava quase vencendo, só que eu não consegui vencer, gente, o impossível Ainda bem que eu não venci, porque se eu tivesse vencido, eu ia passar raiva, entendeu? Raiva Tá, já fez barulhar aqui galera Corre Vamos correr pra cá galera Rápido, vaza Vaza pra cá, ó Beleza galera Eu já vou correr pra cá Meu Deus, o véu, o véu me viu Nossa, ainda bem galera que ele não vem pra cá Tá, vamos esperar aqui galera Ó, o véu tá bem aqui, ó Ó, o véu tá bem aqui, gente O véu tá bem aqui Meu Deus do céu O véu tá aqui galera Ó, o véu aqui ó Ui Meu O véu me matou através da janela Qual é a física, jogo da Granny? Meu Deus gente, esse jogo tá me roubando, não é possível Que jogo ladrão, me roubando vida Eu não aceito isso gente, eu não aceito, entendeu? Me roubar minhas vidas Aí galera, eu não aceito isso né Porque vocês viram muito bem ali Que eu não, eu não Eu tava fazendo tudo certinho Esse jogo que tá me roubando aqui galera Eu tinha feito tudo certinho Eu me escondi ali Não sei como isso foi acontecer Mas beleza né Beleza, vamos lá galera Corre Opa Eu escorri pra cá rápido Tá, o véu tá aqui de novo gente O véu chato Ó, o véu chato Viu, deixa ele sair dali Que a gente vai galera Que ele tá bem ali, esse véu chato ó Tá, vamos passar pra cá agora Galera Ó galera, aqui é fechado ó Cês tão vendo Aqui gente, é fechado Vamos fazer barulho aqui ó Beleza, faz barulho pra cá Esperar a véu ir lá ó Vai véu, rápido véu, vai Vai véu, vamos, corre véu Corre querida, vamos Agilizar o passo Tá Pronto, ela foi Agora a gente vai tentar aí galera Eu não sei cadê o véu tá Tô com medo desse véu louco Que eu não sei, cadê ele ó Cadê ele galera Eu não sei onde é que ele tá ó Meu Deus, tô com medo desse véu gente Mas eu vou ter que ir Se eu não for, como é que eu vou conseguir jogar né Eu preciso ir galera Eu preciso ir gente Ó, bora lá Vamos colocar o livro A gente corre ó Coloquei ali galera Vamos Vamos pra cá agora ó Beleza gente, ok Cheguei aqui Me escondi Tá, ok Colocamos o livro Só perdemos uma vida Galera Isso aqui é muito tenso Estou falando pra vocês Gente, isso aqui é tensíssimo Não sei nem se essa palavra existe Mas beleza, vamos lá Vamos esperar a véu ir embora daqui Que a gente vai ó A gente tem que esperar Eu tô ouvindo o véu aqui Ó Eu tô ouvindo o véu pra cá Ele deve tá vindo aqui Gente, certeza Ó Eu tô ouvindo ele vindo pra cá Gente Gente Pra vencer isso aqui Tem que ter paciência galera Não pode jogar Vida louca ó Derrubei ali A véu deve tá vindo pra cá ó Falei que ela deve tá vindo pra cá Vamos esperar aqui ó Angelina vai soltar a chave agora Eu acho Nesse exato momento Acho que ela vai soltar a chave Ó Soltar a chave A Gwen vai lá correndo Olhar o barulho Aí agora é que a gente Age a ação Sabe galera É agora ó É o momento em que a gente age A gente pega o negócio aqui ó Aí eu já jogo essa chave pra lá Galera Rapidão ó A gente já joga essa chave aqui Pra ajudar ó O véu já saiu do quintal Então a gente já sabe que o véu tá na casa Ó Beleza A véu vem pra cá O problema galera É que eu não sei aonde o véu está né Este é o grande problema Aonde que está o véu louco né Cadê o véu louco Ó o véu louco tá ali galera Beleza Tá Se o véu louco tá pra lá A gente pode tentar subir galera Vamos tentar fazer isso então Gente Vamos tentar subir aqui ó Corre Corre Vai A véu não me viu Meu Deus que milagre gente Que milagre Vai Corre Opa Ela vai me pegar Não vai dar Ai que ódio gente Meu Deus é muito rápido Não dá galera Ela é muito ninja Meu Deus por isso que o nome é modo impossível Porque ela é muito ninja galera Não dá pra você fazer nada nesse jogo gente Aí vamos tentar de novo Tá eu vou ter que pegar a chave agora Calma galera Vamos respirar Até agora véu não nos deu muita raiva né Quem deu mais raiva até agora foi a Granny O Grandpa ele me matou só naquela hora ali com um bug Mas a Granny é quem tá mais dando raiva aqui gente A Granny é o pior É o pior Ó falei ó Isso é que eu não gosto da Granny Opa Fia falei gente O pior inimigo é a Granny Ela coloca armadilha Ela ouve o barulho da madeira podre O que a gente mais precisa se preocupar é com a véia Granny gente Ai meu Deus ouvei a Granny chata viu Meu Deus Granny É a pior Granny É galera essa aqui tá mais difícil Essa aqui não tá muito fácil Na outra eu até que consegui abrir o sótão E pegar o alicate na aranha Só que nessa aqui eu não sei se eu vou conseguir gente Tá um pouco mais difícil essa aqui Porque tem muita armadilha no chão E galera a gente tem que ficar de olho nesse chão Se não ficar de olho no chão Opa de novo Mas gente Meu Deus Tá a véia tá aqui Deixa ela embora Que isso Granny Eu mal comecei Tá Deixa ela embora Vaza véia Vaza daí É galera essa é a passezeira A gente tem duas vidas né Duas ou uma vida Nem eu sei gente Me esqueci Eu vou ter que pegar ali galera a chave E ir pro esgoto Calma gente Vamos ter muita calma nessa hora O véu tá onde? Cadê o véu louco? Eu não sei cadê o véu louco galera Tá bora lá Vou pra cá agora Eu não sei cadê o véu gente Não sei onde é que ele tá Eu preciso ouvir o barulho do véu Eu preciso saber onde é que o véu tá galera Vamos fazer barulho aqui ó Pra chamar a Granny Beleza Vem cá Granny Vem cá véia Tá vindo Vem véia Isso Pronto Como isso aconteceu? Gente Ela consegue ver a gente através da janela Cara é muito roubado Gente não dá Esse jogo é muito roubado É roubado demais Gente é a minha última vida Galera é muito roubado Não tem condições Porque a Granny Ela via Eu vou explicar pra vocês No Granny normal A gente pula a janela E ela não vê a gente Só que nesse aqui Ela consegue ver a gente pulando a janela Isso é muito roubado Esse jogo ele é cheio de roubos né gente Vocês já tão vendo aqui Que é um roubo atrás de outro Mas não vamos questionar o dono do moj Não vamos questionar Tá bora lá Ó Já vou morrer Meu Deus gente Já vou morrer de novo Tá A Gwen tá aqui Galera Que moj Mais roubado Meu Deus Tá bora lá Vamos esperar a Granny Na outra Eu tava até com sorte né Naquela outra Na outra partida Que eu tava jogando Eu tava com mais sorte gente Nessa aqui eu não tô com muita sorte não Essa aqui tá bem mais difícil Na outra eu consegui ir pro esgoto gente Peguei a chave da aranha Nessa aqui tá muito difícil galera Tá muito difícil essa aqui gente Tá bora lá O véu parece que ele vai subir galera Eu só não sei pra onde é que ele foi Qual quarto ele foi né Tá Vou fazer barulho aqui agora gente Eu espero que agora a véu não me veja aqui Tô sem pra cá Vê ó Dessa vez eu vou esperar ela abrir a porta galera Só quando ela abrir a porta eu vou pular hein Ó Pronto Agora eu fui Tá pelo menos agora eu não morri né Tá gente Onde é que o véu tá Eu tô vendo o véu Ele deve tá aqui ó Vamos se esconder aqui galera Eu não sei cadê o véu gente Onde é que tá o véu louco Eu vou ter que ir galera Não tem jeito Se eu não for lascou Eu preciso ir Bora lá gente Bora lá Vou se esconder aqui Vou pegar a chave Peguei galera Tá vou fazer barulho pra onde Fazer barulho aqui ó Pra Gwen vir pra cá Beleza Agora a gente tem que tentar ir lá Ó a Gwen Tá ali Meu Deus Eu acho que o Guepa tá por aqui Eu tô ouvindo o Guepa toda hora gente Ai galera esse é o pior né Eu tô ouvindo ele toda hora aqui fazendo barulho Galera esse é o pior Ó se o Guepa não fizesse tanto barulho Mas eu não sei onde é que ele tá E agora gente Eu preciso saber onde é que o Guepa tá Ele Ó ele tá aqui ó Será se ele tá Gente eu não sei onde é que o Guepa tá Não sei aonde está o Grandpa Galera Tá vou fazer barulho aqui ó Pronto Vamos fazer barulho pra cá Agora gente Eu vou ter que fazer o seguinte Galera Vou fazer barulho pra cá Ó vamos lá Vai Rápido Beleza A aveia vai passar ali ó Passou a aveia Ah agora Meu Deus Ah Que isso gente Eu pulei ali e o Velmi pegou Que loucura gente Eu não entendi foi nada Essa partida É isso gente Esse modo impulsivo aqui é muito difícil Mas olha só Pelo menos a gente conseguiu pegar a chave da aranha né Já é um progresso Não galera sério Sem brincadeira Na outra eu fiz mais coisa Na outra eu peguei a chave da aranha Eu abri a aranha Só que eu não consegui colocar os itens no esgoto né Eu não consegui Eu só consegui um item Eu consegui pegar um alicate só galera É realmente É esse modo impulsivo aqui É difícil Comenta aí galera Impulsivo E deixa o like Se inscreve no canal também Ativa o sininho E tchau E meu Deus Não é brincadeira não galera Mas eu tenho certeza Que a gente vai conseguir vencer esse modo